Aí Didira pode abrir o marcador aqui no Gerson Amaral pra explodir de vez, alegria, moção no Gerson Amaral, Didira, camisa 19, quem sabe o primeiro gol do CSA no campeonato, aí Didira contra a Hudson, vai escolher o canto Didira! GOL do CSA! Didira! Camisa 19, Didira faz o primeiro gol do CSA no campeonato, o primeiro gol dele com a camisa azulina no campeonato alagoano 2016, e que festa faz o torcedor Didira! Aí vem o CSA, vai tentar de longe o Jean Kleber, que golaço! GOOOOOOOL! GOLAÇO! Jean Kleber! Aos 44 do segundo tempo, um cunhão no ângulo esquerdo, o Hudson tentou chegar na bola, tá aí um golaço do Jean Kleber, Festeja muito, o Jean Kleber festeja demais! E você vê a festa da torcida aqui no Gerson Amaral, você vê a festa do CSA faz festa! Vem Sorim! Lançamento sai errado do Sorim! Rafinha! É a bola do Didira buscando o Rafinha, cruzamento! GOOOOOOOL! De Cauã! Para o CSA, Cauã faz 3 a 0! Aos 46 minutos do segundo tempo! Cauã! Aos 46 minutos do quer,ção efeiraNotice! Obrigado.